Ora mais uma vez estamos aqui junto ao nosso pessoal, agora aqui na embarcação Fúria mas que o José é Fúria mas só para vencer a Fúria do Mar, mas ele é um homem pela paz portanto já somos dois, Fúria, Fúria não José, você está a desemalhar, quantos metes nessa rede? 50, 60 e já trouxe esta madrugada algumas douradinhas ou ainda está a preparar para sair? Nada, agora ainda não trouxe nada, talvez só lá para domingo para segunda, só ver que as douradas já se foram lá para fora. Então qual é o peixinho que nós agora temos cá mais em Furtura, se é que se pode dizer Furtura? Furtura agora já não há nenhuma, quer dizer assim mesmo, tem alguns revalitos pelos poucos, alguns sargos também poucos, uns revalinhos, sargos, depois estamos à espera aí do choque a partir aí de Fevereiro, Março, Pouro Rio, mas o choque já é outro tipo de pesca, não é? Já não é com pesca rede, já é outro. Senhor José, então uma rede destas com 50 metros você ainda investe em tempo para aí, uma horita ou mais. Pois, se tiver muitos nós ou não, não é? Também se tiver sujidade da rede, leva-se mais tempo. Ok José, obrigado pela sua simpatia, tudo corre bem e eu agora vou pôr as luvas que é para ouvir ajudar. Saúde, muito obrigado. Esta é praticamente só para arrumar, porque já não vai há uma semana para dar água esta vez. Sim, é para tratar dela, para estar pronta para a oportunidade, não é? Para amanhã eu não vou vir aqui, estar aqui outra vez, assim faço já hoje, pronto, amanhã já estou descansado. Tudo bom para vocês? Obrigado, obrigado. Estou agora aqui no barquinho do José Emílio. Senhor José Emílio, como é que se chama-se aqui o seu barquinho? Flor do Monte. Flor? Flor do Monte. Flor do Monte, é não pá, Flor do Monte. É o Ocrimo. Como é que você se lembrou desse nomezinho? É, é o Ocrimo. Ah, meu amor, é a Flor do Monte, é do Ocrimo. E você está a fazer aí a recuperação de uma rede? É, é, é. Isso é quase um trabalho de orivos. É, tipo artesanal, é para quem sabe fazer. Pois. Então, e gente a aprender a fazer isso? Não, não. Nada? Não, não. Portanto, então é mais uma das profissões. Está em vias de extinção. Está em vias de extinção. E é vantajoso fazer isso, portanto, devido ao preço das redes também, não é? Pois, porque estas têm manutenção. Estas têm, pode-se fazer manutenção, faz um bloco, a gente arremenda e pronto. Fica boa mesmo. Isso tem as tuas regras, não é? Portanto, estes quadrados têm que manter uma determinada dimensão. Igualzinhos. Tem que ficar iguais. Isso aí é quadrado quanto? Seis por seis? É, seis e meio por seis e meio. Seis e meio por seis e meio. Portanto, você tem essa ferramentazinha. É, a agulha. A agulha. O fio. E cá está entretido, portanto, é aquelas tarefas que se vai fazendo quando não se sai ao mar, não é? Não se sai ao mar, está mal, tem que estar de menos a volta, tem que estar deste mal. Sim, hoje está assim, ontem estava mais vento, mas hoje também está algum vento. E claro, isto deixa o mar encrispado, não é? E claro, e mesmo em bom tempo, você tem que fazer isto à mesma, não é verdade? Ok, Sr. José, muito obrigado, olha, continuação de bom trabalho. Um dia destes venham aqui para o pé de si para aprender isto. Um dia de selinho, um dia de selinho, um dia de selinho, então aí até trago logo uma fresquinha e tudo. E é assim, estamos aqui dentro de mais um barquinho, está aqui também uma bota pendurada, mas isto é quando sai para a lama, não é, Sr. Vídeo? Não, é só para tapar ali aquilo, portanto, é só um utensílio. Portanto, a nossa terra é maravilhosa, as nossas gentes são maravilhosas. E vá, até agora, à breve conversa. Estou agora aqui junto ao Enki, está aqui mais uma equipa a trabalhar, para lá ver se posso empatá-los um bocadinho. Ora, vocês estão aqui a fazer um cesto, isso é para trazer o marisco? Sim. Ah, já estou a ver, portanto, agora o cesto vai ficar nessa parte de inox, é isso? É, sim, Sr. Ok, então vocês são mariscadores e costumam ir aqui para fora. Hoje não foram, não é? Hoje não. Quando é que é a próxima saída? Ah, talvez, 20, 21. 20, 21? É? Pode ser, não. Ok. E em termos de marisco, o que é que vocês costumam trazer? A majola. A majola. A majola? A majofina. A majofina. A balança. Então, e aquelas sapateiras, ou como é que aquilo chamava, que havia para ali, ainda no cais de Troia, isso já não sei quanto... Já não. Camarão também, aqui não é fácil, não é? Não, não. Pronto. Obrigado, deixa-me aqui dar uma vista, olha, e bom trabalho. Tem fotos ao Samuel, que eu gosto de tirar fotos. Oh, Samuel. Oh, Samuel. Samuel é que vai pagar o cachê? É que o nosso grupo não tem dinheiro para isto. Ah, está aí o Samuel. Samuel. Samuel, então você é que vai pagar o cachê? Eu não. Esta gente. Tá bom. Olha que eles estão a trabalhar aqui com força. Levaram as vagas lá para aquele lado. Quer dizer, então, esse saco, isso, dêem lá o nome certo desse apetrecho. Este é um saco que a gente mete também nas ganchoras, para depois apanhar as ganchoras. Um saco nas ganchoras. Ok. Então, obrigado, hein? Tudo corra bem com vocês e eu vou aqui mostrar o saco que é metido nas ganchoras. Ah, estão ali as ganchoras e dá para perceber que está ali o saco, sim, senhor. Portanto, é as tarefas da nossa gente e é sempre uma alegria virmos aqui estar com os nossos pescadores. Ora, o senhor José Carlos já me teve a dar aqui uma aula de como é que se apanha o marisco. Ora, este saco que está agora aqui a preparar, portanto, eles vão-se estragando e eu vou aqui tentar-vos explicar, mostrando ali o resto. Ora, cá está a ganchorra. A ganchorra vai no fundo, é arrestada, o marisco entra para dentro desta grelha, desta grelha enorme que está aqui e, claro, e depois, para ser retirado, é retirado dentro destes sacos que é o que eles estão a reparar e, pronto, desta nossa vinda hoje aqui à Docros dos Pescadores é tudo. Resta deixar-vos com estas magníficas imagens aqui da nossa terra. Resta deixar-vos com estas magníficas imagens aqui da nossa terra. Resta deixar-vos com estas magníficas imagens aqui da nossa terra.